Boa! Em algum sonho bom E acordar contigo desse sonho Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música vai trazer Você pra mim Esse som me faz lembrar de você Será que esqueceu Ou será que foi só um engano Um desejo se tornou real Mas sobrenatural Na verdade se tornou pra sempre Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus planos Outra forma de tentar de tudo Descobrir no fundo Eu quero demais Eu quero demais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos Nos momentos que vivemos Sempre que o som tocar A nossa música vai trazer Você pra mim Quando esse som tocar Eu vou trazer você Eu vou trazer você Se for mim Obrigado.